Eita! Unidos de Padre Miguel, tá aí a surpresa de todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, unidos de Padre Miguel, a minha maior paixão, cabra da peste! Ei, Padim, vem abençoar, a unidos, as velhas, a desgraça, o aluno é todo sessão, em oração diga amém, com dois bebês, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha! Ei, Padim, vem abençoar, a unidos, as velhas, a desgraça, o aluno é todo sessão, em oração diga amém, com dois bebês, a filha, 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 a O sol castigava essa terra A lua vingava um viado Água! Água de calma é esperança Em gotas de suor e lágrimas Pra superar essa dor Eis o mistério da fé Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cerca, assombra, ações Visões da fone ação lavam esse chão Em todo canto eu vencei em cada olhar Vencendo o medo, a vitória é de chegar Cerca, assombra, ações Visões da fone ação lavam esse chão Em todo canto eu vencei em cada olhar Vencendo o medo, a vitória é de chegar Em Nova Jerusalém A sonha da detenção Seguindo o cortejo, Romaria e Cordel Peregrinos e piadas, eis da foco de sião Milagres! 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 Faz isso mesmo acontecer Com suas mãos dessa gente ele curava Na emoção do céu a plantação cresceu Falhei em mi casa da peste Filho do nordeste Sangue vivo é esbomão Imagem do criador Alô Unido de Padre Miguel! Chegou a vota! Vota a fé que vai! É o Padre vem abençoar A unidos a jovenha desse altar O povo confusa! Em oração diga amém O boi vermelho da vila vintém O boi vermelho vem abençoar A unidos as joelhas desse altar Ó, ele é todo ser só Em oração diga amém O boi vermelho da vila vintém Nasceu o teu menino Em Cristo, a luz da salvação Mercanejo, santo forte, cairia o seu nome É boa hora da UPM O som castigar nessa terra A lua vinha a lumiar Água de rinca é uma esperança Em todas de suor, milagre e mais Pra superar essa dor Eis o mistério da fé Vai, 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 vai Chega, assombra, fãs Visões da fome assolavam esse chão Alô, bateria Alô, mestre, gel Vencendo o medo, a vitória te chegar É dez, é dez, é dez Chega, assombra, ações Visões da fome assolavam esse chão Em todo o campo, vencendo o medo A vitória te chegar É nova Em Nova Jerusalém A sonha da detenção Tem que ir no cortejo Romarinha e cordel Peregrinos e piadas Eita, povo fiel Milagres Faz que isso fez acontecer Com suas mãos, essa gente ele curava Na emoção do céu, a plantação Falei-me, acaba da fé Falei-me, acaba da fé Sabe que se voar, João É o mortete na avenida Imagem do criador Que fez frotar a semente da paz Vota fé, vota fé Vota fé, vota fé, vota fé Abençoa a comunidade São Nido de Padre Migueiro! Abençoa a comunidade São Nido de Padre Migueiro!